Um beijo oficial da super alegria Residência dos loucos, moleque, esse é o meu palpite Os moleque rimar de noite é sem limite Moleque voladão no coração, tá humildade E qualquer barreira que vale a sinceridade Não tem idade pra gostar do MC da Leste Do Vete, dos mina, dos moleque Assim que acontece, moleque, olha só que eu não me engano Um tem 25, um tem 28, um tem 60 anos E assim que vai, moleque, braço, sem fronteiras Moleque rima e não fala a venceira Se liga no papo reto, já que não tem McDonald's, meu palpite Então vai que o bonde fica em casa no Ravivis Se liga no meu papo é apenas 30 centavos Uma espirra de queijo, uma espina de cara E assim que vai, moleque, braço, assim que é Agora os moleque mandando malandro É malandro, é malandro, é malé, é malé E aí É o seguinte Aqui pra frente tem imagem Tem imagem da minha Parecida mãe Que faleceu O dia 2 de junho O dia do bombeiro Que eu sou bombeiro Há 12 anos Tá entendendo é lá O dia que eu perdi, eu perdi toda a minha calma Eu sei que assim, meu irmão também sente Moleque ficou louco Moleque ficou doente Reventou a revolta vem na mente Moleque boladão Principalmente acreditar em Deus E meus amigos meus Eu passo minha luz Adiante a fé Adiante a fé tem que ter em Jesus Pra me abraçar Nessa noite fria Numa tarde de domingo Tanto faz Eu só queria ir lá comigo E no meu coração Guado mágoas Mágoas Se liga no meu papo Olha só Deixa rolar as águas Então o povo Fala adiante Tem que respeitar Valorizar Que nem o diamante O mais lapidado Olha só O povo não se engana O tu não quer dinheiro E nem fama Carro e mulher A verdadeira é sua mãe Não adianta um baile lotado Bebando champanhe É assim que é Papo de guerreiro Meu herói É um bombeiro Aposentado Mas é Tá ligado Humildade prevalece Segue Segue Segue